A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, Então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, Seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, Vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, E quem não recolhe comigo dispersa. Querido irmão, querida irmã, A maldade humana se espalha no coração das pessoas. O bem que é feito por Jesus é mal entendido, mal interpretado e ele é julgado. Chegam a ponto de dizer que ele age pelo poder do próprio demônio. Uma contradição terrível, já que Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é Filho de Deus. E o Senhor responde mostrando onde está a ação do demônio. E quando nós nos envolvemos nessa ação do demônio, A palavra diabo quer dizer aquele que divide, aquele que separa, Aquele que afasta as pessoas umas das outras, Aquele que causa intriga, E aqui, as pessoas que ouviam o Senhor, Eram por ele convidadas a reverem o seu comportamento. A não imaginarem que na ação de Jesus havia uma divisão interna. Ao contrário, ele é íntegro na sua presença, na sua ação, No seu jeito de se comportar diante da vida das pessoas. É palavra de vida eterna. A saboteia do próprio, ele é íntegro na sua ação, No seu jeito de se comportar de vida das pessoas. O homem que se comporta de vida das pessoas. A saboteia do próprio, ele é íntegro na sua ação de Jesus há de mim. A saboteia do próprio, ele é íntegro na sua ação. Obrigado.